Carla, começamos agora a vistoria, a gente vai percorrer todos os ambientes e vou te dar explicações junto com o engenheiro. Nesse ponto é instalado o aquecedor de passagem, então todo o sistema de aquecimento de água do apartamento passa por aqui. Esses lácteos garantem para você que todos esses materiais foram testados e não tem nenhum tipo de problema, como vazamento. Nós temos aqui também essa tomada, que é uma tomada de emergência. Então quando falta luz no apartamento, o gerador do prédio é acionado e só a geladeira continua funcionando. A gente também instala peitoris em todos os terraços e janelas. Eles têm pingadeiras que fazem com que a água da chuva não escorra pela fachada, causando aquelas manchas pretas que causam um aspecto muito feio. Ótimo isso! A infraestrutura está toda pronta para colocar ali o seu aparelho de ar-condicionado. Você tem o dreno, o cabo, o PP, tudo prontinho. É só comprar o equipamento que está no manual do proprietário.